E nós começamos essa edição do Brasil em Dia com o plano plurianual participativo. Depois de meses de discussão e participação da sociedade civil na construção do projeto, a proposta foi assinada pelo presidente Lula e enviada ao Congresso Nacional. É, Ana, e olha só, são mais de 13 trilhões de reais em investimentos para os próximos quatro anos. Mas para o PPA entrar em vigor a partir do ano que vem, ele precisa ser aprovado ainda este ano na Câmara e no Senado. O plano plurianual é um instrumento de planejamento orçamentário do governo federal. Ele define as diretrizes e os objetivos estratégicos para a administração pública para os quatro anos seguintes. A ideia foi construí-lo de forma participativa. Todo o trabalho foi liderado pela Secretaria-Geral da Presidência da República e pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. Para marcar o encerramento das discussões em torno do documento, cerca de 300 participantes, entre conselheiros nacionais, representantes da sociedade civil e do governo federal, se reuniram no Palácio do Planalto. O encontro contou com a participação do presidente Lula. A participação social, que ficou por anos abandonada, está de volta. De volta a uma centralidade que nunca deveria ter perdido. Como resultado, temos um PPA que é, de fato, participativo. Que enxerga com os olhos do povo brasileiro o que somos hoje. E que entende as tendências e as necessidades que teremos no futuro tão próximo. O PPA mais participativo, mais moderno, mais inovador da história do Brasil. Com robustez metodológica, baseado em evidências. Olhando o presente, olhando o passado, analisando o presente, projetando o futuro. A população pôde cooperar de três formas na elaboração do PPA participativo. Por meio das plenárias, nas 27 capitais brasileiras, que reuniram cerca de 34 mil pessoas. Pelos fóruns, interconselhos e também pela plataforma digital Brasil Participativo, que recebeu mais de 8 mil propostas de todas as regiões do país. As contribuições viraram um projeto de lei que deverá ser apreciado pelos parlamentares. O PPA participativo, a entrega desse projeto, marca uma nova era no Brasil. A gente saiu da era de um orçamento secreto para inaugurar, reinaugurar uma época de um orçamento público, popular, onde o presidente Lula propôs na campanha que o povo estaria no orçamento. A gente conseguiu ampliar esse horizonte. Nesse planejamento participativo, ele tem a cara, a face e a alma da mulher brasileira. 61% das pessoas que participaram do planejamento participativo foram mulheres. Seis dos dez programas prioritários do planejamento participativo do presidente Lula vieram da participação social. O PPA é uma das três leis orçamentárias do Brasil, junto com a LDO, lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Essas leis devem ser entregues ao Congresso Nacional até 31 de agosto do primeiro ano do mandato presidencial. Nunca antes na história do Brasil, o Congresso Nacional recebeu uma peça tão bem feita, tão bem trabalhada. Eu posso dizer, companheiro Pacheco, leia esse material, porque eu tenho certeza que você irá aprender o significado da qualidade da participação popular. Muitas vezes o povo não é ouvido porque tem gente que acha que o povo não sabe das coisas. Muitas vezes o povo não é ouvido porque as pessoas não dão importância à qualidade da sabedoria popular. E vale lembrar que essa foi a primeira vez que o governo federal convocou a população para definir o planejamento e as prioridades do país. A iniciativa marca o resgate do papel da sociedade social na reconstrução da capacidade de planejamento do Estado brasileiro. A população foi ouvida por meio de movimentos sociais e entidades da sociedade civil organizada nos estados e municípios. Foram realizadas 125 oficinas, num total de 716 horas, com cerca de 4.500 participantes. As 20 propostas mais votadas de cada área foram encaminhadas para o respectivo ministério e mais de 76% delas foram incorporadas de alguma forma pelo governo federal. Foram definidos 88 programas, organizados em três eixos. Desenvolvimento social e garantia de direitos, desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental, defesa da democracia e reconstrução do Estado e da soberania. Agora a bola está com o Congresso Nacional. Nós estamos muito felizes com o trabalho, foi uma participação muito intensa. As prioridades do governo para o período 2024-2027, acordadas com o apoio da participação social, são combate à fome e redução das desigualdades, educação básica, saúde, atenção primária e especializada, neo-industrialização, trabalho, emprego e renda, novo PAC, combate ao desmatamento e enfrentamento da emergência climática. Já nos indicadores ligados à visão de futuro, as metas definidas foram a redução da taxa de pobreza, queda no desmatamento anual, redução da emissão de gases de efeito estufa e aumento do PIB per capita, entre outros. É importante dizer, não é um orçamento participativo, é um planejamento participativo, porque quem vai remanejar esses recursos dentro dos limites constitucionais são os deputados e senadores. E a população vai poder acompanhar a execução com transparência por meio de um observatório do PPA a ser criado para dar visibilidade aos indicadores e metas. Cada ministro ainda assume o compromisso de melhorar os índices referentes às suas pastas. Outra novidade do PPA é a adoção de cinco agendas transversais. São elas, criança e adolescente, povos indígenas, mulheres, igualdade racial e meio ambiente. Todas as propostas da sociedade civil, todas, elas foram incorporadas dentro do PPA, à exceção do que era inconstitucional, o que era de competência de Estado, de competências municipais ou, como o ministro Márcio Macedo falou, aquelas que dependem de gestão legislativa. Então, depende de um passo anterior antes de voltar a entrar em alguma ação do governo federal.